Já que nós estamos falando em dança, já que nós estamos falando em música e tal Gente, há 53 anos uma mulher encantou os Estados Unidos dançando no balé de Nova York Ela se chama Marta Gonzalez Ela está viva, mas sofre do mal de Alzheimer Por isso hoje ela tem os movimentos limitados E ela fica assim, eu diria a maior parte do tempo em uma cadeira de rodas Mas faz parte do tratamento dela ouvir as músicas que ela dançava no tempo de sucesso no balé de Nova York É uma bailarina, você sabe Se você é uma bailarina, você nunca vai esquecer da sua paixão E a gente percebe que ela não esquece mesmo Vem pra cá, dá uma olhada nesse vídeo Vem pra cá, dá uma olhada nesse vídeo Vem pra cá, dá uma olhada nesse vídeo Gente, é de arrepiar, né? É de arrepiar Não sei se é possível, coloca de novo as imagens pra que a gente possa rever A gente vai falando aqui, mas é legal ficar vendo essas imagens, né? Essa mulher que você está vendo se chama Marta Gonzalez E há mais de 50 anos, ela era bailarina em um dos balés mais importantes do mundo Que é de Nova York Mas atualmente ela enfrenta o Alzheimer E como a forma de tratamento, o que os médicos fizeram? Resolveram colocar as músicas que ela dançava Né? Pode ver, está colocando as músicas que ela dançava Isso vai direto no cérebro, né? E o resultado foi esse aí que vocês viram É de emocionar Coisa linda, né? Vem cá, demorou, vem cá pra ver esse vídeo Que coisa linda, né? Vem, vamos ver se você seria uma grande bailarina Não sei, gente Você nunca fez balé? Nunca fez balé? Nada, nada, nada Tudo que eu sei, eu aprendi sozinho, Hernandes, tudo Sabe que eu sou autodidata Você vê como é que ela ouve a música Ela já transforma nos gestos, né? Viu? Da dança, como é que é a característica da dança do balé A música trouxe lembranças pra ela Lembranças pra ela Coisa linda, né? Como é que a vida vai passando, vai passando A pessoa envelhece, mas ela não consegue esquecer completamente tudo Ela tem alguma coisa ainda na memória Que traz pra gente guardadinho uma imagem tão bonita como essa que nós estamos vendo aqui Então, vamos lá